Oi, oi, tchucos! E aí, véi, como cês tão? Quanto tempo eu assumido aqui nesse canal? Enfim, eu tava de trança, pra quem me segue lá no Instagram viu, e hoje eu decidi tirar. É, ontem, na real, eu comecei a tirar, e aí eu fiz assim, né? Eu não tirei, não fui cortando logo, não. É que eu queria ver como é que ia ficar com a fibra. E ficou assim, agora eu tô tirando, já tirei todo desse lado, agora falta de tirar desse. E hoje eu vim gravar um vídeo de recuperando meu cabelo pós-tranças, eu quero saber se vai quebrar, se vai danificar. E aí eu quero gravar todo esse processo com vocês, espero muito que vocês gostem da ideia do vídeo. E é isso, eu vou fazer uma hidratação potente pra esse cabelo, porque ele tá meio ressecado, que é normal, né? Passou vários dias sem lavar, sem hidratar. É, no caso, sem lavar e sem hidratar, tá correto. E é isso, eu vou terminar de tirar aqui, e já vou. Voltei, tchucos, agora com o cabelo assim. Olha o volume, olha, na vez desse cabelo, eu tô apaixonada. Mas vamos ter que hidratar ele, né, porque ele tá bem ressecado pela cor, dá pra perceber. E é isso, agora vamos fazer um pré-pull, não é isso? E eu tirei todas as tranças, todas as fibras, que é meu cabelo natural. Vamos lá, Tio, pra fazer essa reconstrução. Primeiro eu vou usar aqui um creme base. Eu vou usar um, qualquer um mesmo, vou usar esse aqui da Max Cachos. Tão vendo? Ele é um bomba de vitaminas, ele hidrata a história de desembaraça. E aí eu coloquei ele, porque ele tem óleo de rícino e depantanol. E ele tem bastante óleos também, eu tô utilizando ele. Também vamos precisar de um pote. Pote, uma pazinha, tá? Mel. Mel. E azeite, né, porque azeite é perfeito, meu cabelo ama. Ele precisa de óleo agora esses tempos, por conta da... Porque eles passam muito tempo sem óleo e tal. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Deixa eu falar uma coisa aqui importante pra vocês. Vocês sabem, né, que a gente tem médio, sem fio de cabelos é que caem diariamente. Então, quando a gente tá na trança, que a gente passa duas, três, um mês, é normal que caia muito cabelo. Porque o fio tava retido ali na trança e é quando você tira os fios que caem normalmente vão estar juntos. Aí, por exemplo, eu passei a mão aqui, vê esse bolo de cabelo. Só em passar na mão, imagina quando desembaraçar. E aí, tipo, se você não souber disso, vai tomar o queijo sujo e vai falar Meu Deus, essas tranças tão quebrando o meu cabelo, mas não está. Entendeu? É só isso mesmo. Porque tava retido lá, tava trançado. E agora, quando você tira, que você desbarata, é normal que ele saia, entendeu? Porque o nosso cabelo, ele se repõe. E aí, eles tiram os cabelos velhos pra ter seus tolos. E é isso. Vou continuar aqui, fazer minha massagenzinha. Terminei agora, tchucos. Vou deixar aqui agir nos 40 minutos. Por enquanto que eu vou dar ajeitada na casa. E olha a quantidade de cabelo que saia. Pra vocês não se assustarem, se acostumarem. Porque provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo, porque você deve estar pensando em tirar a trança. Não é que eu sei, amiga. Eu também maratonei os vídeos, eu te entendo. Eu, quando tava tirando a trança, aproveitei pra assistir 300 vídeos tirando. Antes da trança, depois da trança, após trança. Ah, meu filho, maratonei. Maratonei. Mas, enfim, é isso. E eu desmarracei com essa escova aqui. Que eu amo ela, que ela não quebra muito o meu cabelo. Agora eu vou esperar agir. Depois eu vou tomar um banho. Deixa eu falar. Não tem um TikTok, gente. Juro. Eu entrei pra... Ficar 10 minutos pra se... Ah! Não aguento mais. Enfim. Eu vou lavar agora o cabelo. Não sei ainda que shampoo eu vou usar. Eu tava pensando em lavar um... Usar o shampoo anti-resíduo. Um shampoo de caspa, na real. Porque ele lava bem direito. Acho que eu vou fazer isso. Então, tios. Vou usar esse shampoo anti-caspa da Uribel. Ele limpa bem profundamente. Dá um ardorzinho gostoso na cabeça. Sabe aquela sensação de limpeza? Então, ele dá muito. Esse aqui, zero caspa. Vou utilizar... Eita! Essa super reconstrutora de 10 minutos. Porque, como o meu cabelo já tem um tempinho se hidratar. É legal usar uma máscara reconstrutora. Eu vou também utilizar essa queratina líquida. Junto com a hidratação, né? Pra potencializar. E esse condicionador aqui. E é isso. Eu não sei se vocês já usaram essa máscara. Mas é a máscara teia de aranha. Ai, eu amo. Tudo pra mim, ó. Dá tanta vontade de comer, né? Gente, acabei saindo do banho. Tem alguns cachinhos que já estão voltando. Mas o cabelo tá muito elástico. Muito ressecado. Vocês não tem noção. E é isso. Agora eu vou aplicar a hidratação. Meu Deus, tô muito feia. Olha, gente. Meu cabelo lavadinho, hidratado, condicionado. Agora eu vou finalizar ele. Tá super leve, bem soltinho. E é isso. Vamos finalizar, né? Esse babado. Gente, eu vou usar esse da Gota Dourada aqui. Ativado de caixa. Meu caixa perfeito. Porque ele tem ardem queratina. E é isso que a gente quer, né? Restauração. É... Reconstrução. E é isso. Eu acho que eu também vou usar um pouquinho do meu óleo de coco. Já tá no final. Bem velhinho. Mas é isso. Chucos, vou finalizar o cabelo. E vou utilizar a mesma finalização que eu uso. E é isso. Vamos lá. E aí 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 Cadê o cabelo? Cadê o volume? Sumiu Agora eu vou deixar secar Fiz a finalização na minha estruturadinha Como vocês viram, né? Com a escorinha aqui, ó Que tá imunda, inclusive, vou ter que lavar E vou deixar secar agora Aí quando secar Eu vou aparecer aqui pra mostrar como ficou Se deu certo as nossas receitinhas Então, Chucos, eu não consegui gravar O cabelo naquele dia Fazer o vídeo mostrando tudo Mas é assim que meu cabelo tá hoje Hoje eu gravei só com shampoo e condicionador Mas vou deixar umas fotinhas Que eu acho que eu devo ter tirado naquele dia E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever, é muito importante isso, sabe? Pra gente que é o youtuber iniciante É muito importante Uma boa noite pra vocês Um bom dia, uma boa tarde O horário que você estiver vendo Compartilha com um amigo, com uma amiga Se puder, tá? E é isso Façam e me marquem no Instagram, viu? De verdade Eu vou repostar todo mundo que fizer E aí E aí